Vamos precisar de um arquinho, o meu já é encapado, já comprei assim, mas vocês podem estar fazendo com o sensei encapado também, tá bom? Ele é super certo e vamos precisar de flores, essas daqui são de cetim, mas vocês podem estar fazendo com aquelas flores artificiais também. Então, gente, a gente vai precisar dessas flores e eu vou estar usando a cola de silicone. Então, aqui, ó, no arquinho a gente vai deixar quatro dedos, tá bom? Quatro dedos, a partir dos quatro dedos que a gente deixou é que a gente vai colar as flores, tá bom? Aí é só vir aqui, ó, passar cola aqui no fundo da flor, ó, um pouquinho de cola e vir colando, tá bom? Ó, deixa os quatro dedos aqui, ó, e cola a flor, tá vendo? E vai colando aqui a flor, ó, no arquinho. Aí você vai fazer o mesmo procedimento com todas essas flores, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto